Vila Praia de Âncora vai ter uma nova estrutura residencial para idosos que vai funcionar no espaço da antiga Ancorensis. O projeto, que resulta de um investimento privado, foi agora apresentado e a nova estrutura terá várias valências. Este projeto tem, por um lado, a residência Sénior, que são quatro unidades de ERP, tem um centro de dia e tem também uma zona de sete apartamentos de apoio aos idosos independentes e que também vai funcionar a partir do edifício, assim como um serviço de apoio domiciliário aos idosos que possam estar em casa. No fundo, isto é um equipamento que vai funcionar como uma espécie de rede que vai atender aos idosos nos seus vários estádios de dependência ou independência, mas que possam apoiar-se neste edifício. Projeto bastante ambicioso, mas no qual nós, tendo em consideração o potencial do concelho e tudo aquilo que tem vindo a ser criado pelo município, achamos que é o local ideal para um investimento desta envergadura e deste volume. E que será, em termos de investimento privado, temos toda a confiança que será um sucesso. Um equipamento com capacidade para cerca de 150 idosos e mais 50 em assistência domiciliária e que vai também potenciar a criação de emprego no concelho de Caminha. O lançamento deste investimento permite-nos começar a cicatrizar a ferida aberta pelo encerramento de ancorências e o despedimento coletivo de cerca de 70 trabalhadores, professores, gente do nosso concelho. Foi um processo traumático, naturalmente, que precisou de resposta e demos resposta aos trabalhadores que foram despedidos, demos resposta com a criação do ensino secundário público aqui no Val do Ancora, demos resposta com o investimento público, estamos agora a construir a escola básica de Vila Praia de Ancora, a nova sede da Academia de Música também neste quarteirão e estamos agora a dar resposta com a reabilitação deste edificado, dando-lhe um propósito no apoio aos nossos idosos. Vai criar emprego, cria investimento e cria nova atratividade. Com um investimento privado de 9 milhões de euros, as obras vão começar já no mês de maio e prevê-se que a estrutura residencial para idosos, que vai nascer no espaço da antiga Ancoresis, seja inaugurada dentro de dois anos.